Olá, você que acompanha o nosso portal Metrópole News, eu sou Carlito Teves e a nossa equipe vem até aqui o bairro do Icaraí em Calcaia para trazer para vocês as comemorações dos 263 anos do município de Calcaia. Estamos aqui em cima do trio e nesse trio hoje passará também a banda, os Alfazemas e Laninha Show. Fica com a gente acompanhando as imagens porque vai ser massa demais. Cuida, menininho! Eu estou aqui com o Marmita, ele vai dizer para a gente aqui quais são as atrações que passarão aqui hoje. Ele que é o mestre de cerimônia. Carlito Teves, olha, a festa está só começando. Nós já estivemos abrindo aqui os festejos aqui no Icaraí, Carlinhos Nação. Teremos agora ele, Renê Lourenço. Depois tem os Alfazemas e fechando a noite de hoje, teremos Laninha Show fazendo aquele forzão ao vivo aqui nos 263 anos de Calcaia. Para tu, como calcaiense, como é que é o sentimento da cidade estar completando mais um ano de vida? Muita felicidade. Nós que somos calcaiense, somos de Calcaia, a gente fica muito feliz com a Calcaia que vem se desenvolvendo cada vez mais na gestão do prefeito Itovalim. E nos deixe de orgulho, porque é aqui que a gente mora, que a gente realmente ama a cidade. E a gente fica feliz com o engrandecimento da nossa cidade, nosso Icaraí sendo devolvido para nós com a construção dos espigões. É só festejar, é só alegria. Música Estou aqui do lado do prefeito Itovalim, prefeito do município de Calcaia e da primeira dama. Quero perguntar ao prefeito, prefeito, com a felicidade hoje de estar junto com os calcaiense comemorando 263 anos aí do nosso município. Eu como cidadão calcaiense, eu e minha esposa, moradores daqui, que a gente está como prefeito, mas a gente vai passar. Mas a minha cidade de Calcaia é aqui que eu vou continuar. Então vendo essa festa bonita, o povo se divertindo, os espigões voltando a ter vida no litoral. Porque o litoral, o que é que é o litoral? Essa revitalização que todos nós estamos fazendo é para garantir a residência, mas para desenvolver o turismo. O turismo é emprego para o pai, para a mãe de família, seja na construção civil de muitas edificações que aqui vão surgir, desde o nosso Leblon até o nosso Cauípe, como também hotéis, restaurantes, pousadas. É o povo de Calcaia tendo onde se sustentar nessa beleza natural que Deus nos deu, que foi o nosso litoral. Dois anos de muito trabalho como os espigões. Tem mais alguma surpresa para fechar esse ano com chave de ouro, prefeito? O que hoje eu fiz questão aqui de celebrar com todos os cidadãos calcaiense é que a partir de novembro todas as nossas praças vão ter internet gratuita. O nosso povo de Calcaia vai ter acesso à informação, ao entretenimento, à cultura. Então nada mais justo do que devolver ao povo, como a gente está devolvendo os seus impostos, o transporte público gratuito e agora também a internet nas praças, para que as pessoas possam cada vez se comunicar e ter acesso à informação e entretenimento. A gente já começa a trabalhar agora tanto as questões do Réveillon, como o Carnaval está sendo trabalhado pela nossa brilhante secretária de Turismo e de Comunicação, Joana e Ivana. Então as mulheres é que estão à frente disso. E agora também a gente já faz ideia de se comunicar e ativar o povo, que não é que o povo está sendo trabalhado pela nossa brilhante social. E assim vai, já vem, já vem! E assim vai, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem, já vem. E assim vai, já vem, já vem, já vem... E assim vai, já vem, já vem, já vem. E com essa galera comemorando ao fundo, é que a gente encerra mais uma matéria. Aqui diretamente do Icaraí do Espigão, eu, Carlito Teves, com imagens de Wellison Marques para a Metrópole News.